Para você que quer conhecer melhor toda a potência e agilidade da Yamaha MT-07, confira o vídeo e descubra por que ela é a moto que entrega uma aceleração incrível e sensação divertidamente monstra. Atraente e muito divertida, a MT-07 chama atenção por onde passa. No estilo naked, ela carrega o DNA dos modelos da série MT, Master of Torque, e vem com o conceito de Dark Side of Japan, inspirado na criatividade e irreverência da subcultura japonesa. A moto campeã do Pikes Peak 2019, a MT-07 reúne as principais qualidades para você viver fortes emoções, como potência e o torque brutal com a tecnologia Crossplane, a mesma utilizada na moto M1 do multicampeão Valentino Rossi. Rápida como as motos de competição, a MT-07 garante acelerações e retomadas empolgantes, além de agilidade e estabilidade nas manobras, tanto no uso urbano quanto na estrada. O motor da MT-07 é bicilíndrico em linha, com 689 cilindradas do tipo DOHC, capaz de desenvolver 74,8 cavalos, 6,9 kgfm. Possui dois comandos e oito válvulas no cabeçote, tudo arrefecido a líquido e alimentado por sistema de injeção eletrônica. Com muita tecnologia, o poderoso motor de seis marchas faz a diferença e faz bonito. Para a MT-07 ser uma moto divertida, mas ao mesmo tempo segura, ela é equipada com sistema de freios ABS. Na roda dianteira, é composto por dois discos ventilados do tipo flutuante, com diâmetro de 282 mm e pinça de quatro pistões em cada. Na roda traseira, o conjunto é formado por um disco ventilado de 245 mm e por uma pinça com pistão único. Na prática, eles permitem frenagens em curtos espaços. A tecnologia ABS evita o travamento das rodas em frenagens de emergência ou em condições de baixa aderência do piso, como em dias de chuva ou asfalto sujo, minimizando o risco da derrapagem da moto. E olha só, para você frear a moto com total segurança, fica a dica. Sempre que possível, use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente, evitando acionamentos bruscos. Suas rodas, em liga leve, chamam a atenção por serem largas. O diâmetro de ambas é de 17 polegadas e vem com pneus nas medidas 120-70-17 na dianteira e 180-55-17 na traseira. As linhas agressivas da MT-07 estão presentes, com destaque para a sua moderna lanterna em LED. Todos esses diferenciais são úteis em ultrapassagens e cruzamentos, dando mais segurança para o condutor, inclusive na pilotagem noturna. A sensação de quem pilota a MT-07 é de estar domando uma fera, com total controle e uma posição de pilotagem esportiva, além de estabilidade nas curvas e segurança em todas as situações. A MT-07 surpreende pelo conforto, vem com bancos largos e ergonômicos, favorecendo uma pilotagem prazerosa e confortável, inclusive para quem vai na garupa. Sua altura ideal, com 80,5 cm até o chão, permite que até os pilotos de baixa estatura possam apoiar o pé no solo. Com apenas 183 kg, a MT-07 é a mais leve da sua categoria, garantindo uma pilotagem esportiva que privilegia o desempenho. A suspensão da MT-07 vem com calibragem na dianteira. Seu amortecedor traseiro conta com ajuste de retorno e é do tipo monocross, com nove regulagens. Você pode deixá-la da maneira mais apropriada para o seu estilo de pilotagem e condições de pista. O ajuste indicado para você ter uma sensação de conforto na pilotagem do dia a dia é deixar a suspensão mais macia. Agora, se você quer sentir toda a potência e agilidade em uma pilotagem com melhor performance, a dica é deixar a suspensão mais rígida. Assim, a moto terá mais estabilidade e esportividade. Para fazer o ajuste da pré-carga da suspensão traseira, é bem simples. Utilize a ferramenta de ajuste da suspensão. Posicione a ferramenta na horizontal, nos dentes onde a ferramenta se acopla ao amortecedor. Depois, gire no sentido horário para deixar a suspensão mais rígida. E se girar no sentido anti-horário, vai deixar a suspensão mais macia. Conforme você for experimentando a moto e conhecendo o seu estilo, você encontrará o equilíbrio ideal entre conforto e estabilidade. O visual robusto e invocado da MT-07 está presente tanto no tanque de combustível como nos defletores de ar e abas do radiador, que destacam as características mais marcantes dos modelos da família MT. O paralama dianteiro e o farol, assim como a lanterna traseira, dão um estilo arrojado, mas sem abrir mão da funcionalidade. Seguindo seu design de linhas agressivas, traz o seu já consagrado painel, com posicionamento ao centro do guidão. Bastante completo, o painel é 100% digital, com iluminação em LED. Vamos ver como ter acesso aos comandos e funções deste moderno painel. Esse é o conta-giros, que alinha o funcionamento do motor e dá marcha correta para cada situação. Esse é o indicador de marcha, que mostra qual marcha está engatado. Aqui temos o velocímetro, que mostra sua velocidade. Esse é o marcador de combustível, que mostra a quantidade de combustível no tanque. Tem também a função fuel trip, que inicia uma contagem progressiva a partir do momento que o combustível entra na reserva. Temos aqui o odômetro total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Este é o odômetro parcial, ou trip 1. Apresenta a quilometragem percorrida a partir do momento que o piloto zerar essa função. Para zerar, basta manter o botão do lado direito apertado. Já a função trip 2 é semelhante à trip 1. O piloto pode medir dois tipos de viagens diferentes. Por exemplo, em trip 1, medir a quilometragem de uma determinada viagem. E em trip 2, medir a quilometragem da semana. Para zerar, basta manter o botão do lado direito apertado. Essa é a função AVE, que mostra a média do consumo. Aqui fica o marcador da temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui fica o marcador da temperatura ambiente. Esse é o modo de controle da luminosidade, para deixar o visor com mais ou menos brilho. Aqui temos o relógio. Para ajustar, segure os botões por 2 segundos. Depois, o botão do lado direito para alterar os números. E o botão esquerdo, você seleciona hora ou minuto para ser ajustado. Por fim, aperte o botão esquerdo para confirmar seu ajuste. Viu só? Utilizar e ajustar os comandos do painel dessa moto é muito fácil. Quando o assunto é autonomia, a MT-07 tem um tanque com capacidade de 14 litros. Ideal para você curtir os deslocamentos na cidade, assim como a liberdade das estradas. E lembre-se, sua MT-07 deve ser abastecida somente com gasolina. O design robusto, torque brutal e a tecnologia de ponta impressionam por onde a MT-07 passa. Uma moto completa, que além de muita segurança, conforto e agilidade, tem potência e ousadia de sobra. MT-07. Divertidamente monstra.